Fravinho, meu totô, hoje eu tô aqui gravando uma matéria muito, muito, muito diferente. É uma matéria, Fravinho, que o povo não aguenta mal o sofrimento aqui, o povo tá abandonado, o povo tá esquecido, o povo tá revoltado, o povo quer respeito, o povo quer resposta, o povo quer saber o porquê dessa praça não estar movimentada, dessa praça ter tanto mato e ninguém vinha aqui fazer uma carpinação. Então, Fravinho, eu vim e tô aqui, não esqueci. Mas é isso, tô aqui, qual o nome? Na rua o quê? Na rua Vista Alegre, Fravinho. E eu vou saber dos moradores, há quanto tempo vocês estão abandonados. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, aqui, olha, há muitos anos isso aqui, nunca vai pra frente. Os prefeitos, o vereador, entra vereador, sai vereador e aqui nunca, aqui é esquecido mesmo aqui. Você precisa, porra, ali tem um campinho, sempre tem campeonato, tem pelada, mas você vê, aí isso é barata, isso é rato, isso é deus, isso é tudo. O que é que o povo mais sofre aqui? Rapaz, sofre tudo, né? A água, segurança. Aqui não tem, né, que tô vendo um mato alto. Um mato alto e você vê que a gente quando vai comunicar, a gente vai limpar, aqui só ali piano e ano, porque ali era pra ser um campo decente. Decente pras crianças brincar, não é isso? Aqui é pra ser uma praça decente, é aqui pra você ver. Teve tempo que até, acho que já tava comando um choque no poste aqui, porque organizaram aí e assim tá indo. Como é que faz aqui pra resolver isso? esse problema, hein? É, né, faz tempo que é pra ele vir, é, alimpar essa praça e continuar na mesma, né? Tem que alimpar, né, amiga? As crianças que querem brincar é aqui, e as crianças que querem brincar não pode, com medo de morder uma cobra, morder um escorpião. Me diga uma coisa, ela não nação aqui tem? Péssima. Tudo escuro aqui de noite, até aqui onde eu moro aqui, na escadaria, se você quiser ver a escuridão de noite. A escuridão é perigoso, né, amiga? É perigoso. E você, como é que você se sente a ver esse sofrimento? Porque eu fico abalado, né? Esquecido, né? E aí, até mesmo, eu fui pra quê, né, com o bicho, essas coisas que é perigoso. Oceão. Sim, claro. É muito, é muito arriscado, entendeu? Porque aqui é o ambiente, mato, mato é o ambiente de bichos, então... É um absurdo, né, as crianças aqui, ó, querendo brincar, querendo um parquinho pra se divertir, querendo uma coisa pra distrair a mente, não tem, tem, mas não tem porque não funciona, porque tá jogado ao esquecimento, tá assim, ó, o matagal, não sei se é Pantanal, Amazônia ou Mato Grosso, sei que é tudo junto aqui, né, meu querido? É, com certeza. Fiz uma corretora, banana é boa. Fiz uma corretora, banana é boa. É, minha banana é boa. É boa, cadê? É grande ou pequena? Tô de um pouco, come a banana dele aí pra mim, amiga. Tô de um pouco, come a banana. Minha gente, olha o tamanho da banana docinho, que banana não tu tem? Isso é do enfreguei. Como é ter uma banana tão grande assim? É natureza. Natureza, né? Vende muito o bananão desse? Vende muito, acaba logo. Tu gosta mais das bananas grandes ou pequenas? Quem gosta não, eu trago pro enfreguei e comprar. Ah, eu gosto das grandes? Porque faz bem, é mais alimentável. Tu trabalha com mandioca também? Para! Para que tá feio, meu Deus do céu. Para que mandiocão, Fravinho! Eu tô passado! Fravinho, mandiocão dele é nome também. Minha, já troquei a banana pela mandioca. Adoro comer mandioca. Como é abrir a tua porta, até esse matagal. Parece ser uma mãe Joana. É ruim, né? Muita moriçoca. Muita. Perna longa. Perna longa. Perna longa. Não aguento mais comprar cola rata. Não aguento mais comprar cola rata. Na verdade, esses acessos que tem aqui a nossa rua, tá um pouco difícil. Por isso idó. Um pouco, amiga. Um pouco. Para não dizer de fato, péssimo. O acesso que tem mais para lá, que é a descida da casa de Taez, da frente da escola, a gente sempre paga para poder manter limpo. Vocês pagam para carpinar lá? Justamente. Mais complicado, eu acredito que seja esse aqui. Que é assim, tanto tem idosos, crianças, arriscado a ter até uma picada de escorpião, de cobra. E as crianças aqui, ó, é tudo no mato. É, crianças que vivem no mês de férias, eles têm que aproveitar, né, o espaço que a comunidade tem. Na verdade, quase não tem espaço. Gente, as moriçoca não perdoam, eu já estou aqui sendo atacado. O menino tem alergia à moriçoca, inflama, inflama, olha as pernas deles aí, dos meninos. Olha a situação da perninha dele, ó, toda mordida pelos mosquitos, é a situação de uma mãe ver um filho sendo mordido por essas moriçoca, arriscado para uma doença. E é isso, estão esquecidos mesmo? Tem escola também, com muita criança pequena. Tem escola, e na frente da escola é esse matagal, né? É. Arriscado no meio da aula entrar uma cobra. O vizinho daqui faleceu com leptospirose, doença do rato. Aqui? Aqui. A gente vai descer, leva uma queda aí no caminho, que é mato, não tem quem roça. Não chega um prefeito, não chega um periado. Peraí, é Reginaldo Rossi. É. Ela falou que é mato, Reginaldo Rossi. É mato, é vontade. Agora é um absurdo, né, mulher? É um absurdo, a gente paga IPTU caríssimo. É, é Muriçol que é cobra, escopiã, é tudo. Tudo que não presta aqui. Tudo que não presta nesse caminho que a gente vai passar, de noite ninguém pode comer. Quanto tempo você vê esse sofrimento de todo mundo aqui nesse bairro de Paulista? Dois anos. Entra prefeito, sai prefeito e continua assim. É Pantanal? Não. É Amazônia? Não. É Mato Grosso? Não. É isso aí. É Paulista, Recife, Olinda, Pernambuco, Tsunami. Tudo aqui, Flavinho. Acho que eu pisei no cocô. Flavinho, essa aqui era pra ser uma pracinha. Isso aqui era pra ser um divertimento pras crianças. Mas é assim, abandonado. Um monte de criancinha aqui do lado. Um monte de gente vindo de sofrimento. E o povo abandonado. Por quê? Porque vocês sabem, né? Não precisa nem eu dizer o motivo de eu estar aqui fazendo essa denúncia. Aqui, Flavinho, o povo já não aguenta mais ser tão esquecido. Como você está vendo. Um lugar bonito, umas casas aprimoradas, umas ruas carçamentadas. Mas, infelizmente, o lugar de fazer a felicidade das crianças, a felicidade do descanso do adulto, está assim, ó. Jogado aos matos, matos jogados. Todo mundo esquecido. Flavinho, a esperança é a última que morre, né? Vamos esperar pra ver o que é que alguém dos órgãos competentes tem a dizer a respeito disso. Os moradores querem resposta, os moradores querem saber por que está um caos, por que não estou fazendo nada por eles. Flavinho, eu vou contigo daí e eu fico por aqui. Fica com imagens. Flavinho, eu vou contigo daí e eu vou contigo daí e eu vou contigo daí e eu vou contigo aí.